Está no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar sobre a sua vida toda a sorte de bênção, sobre a sua casa, sobre toda a sua parentela. Hoje no Antenados na Geral, vamos tratar de um tema um tanto quanto pertinente. Apesar de não ser muito falado, ele está aí nas beiradas de algumas igrejas. Teologia da libertação. Para participar do debate de hoje, convido ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz. Meu amigo Michel Medeiros, seja bem-vindo. Legal, é um prazer estar aqui, Pablo. E pela primeira vez com você. Nós somos amigos há muitos anos. É um prazer estar aqui no Antenados com gente muito querida. debatendo desse tema que eu sou apaixonado. Maravilha. Ele também que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista Hermes Fernandes. Muito bom estar aqui mais uma vez, pastor Pablo. Rever aqui os meus colegas e num assunto tão palpitante que vai esquentar a chapa, hein? Espero que seja, que traga muitas respostas e que instigue novas perguntas e que gere até um novo debate no futuro. E ele também, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança. Jean Pires, seja bem-vindo. Estou feliz, Pablo, de estar aqui mais uma vez. E diferente do Michel, para tratar de um tema que eu estou apavorado. Brincando, eu creio que é um tema muito relevante para a Igreja. Vamos desapavorar, então, aqui é o povo. Muito bem, vamos lá. Há 40 anos surgiu uma nova teologia, a teologia da libertação. Pouco conhecida, porém muito difundida. Essa teologia aborda o sofrimento e a condição social do ser humano. Hoje, no Antenados, vamos falar um pouco sobre essa teologia. Vamos lá. Vamos começar. A gente sabe que ela surgiu aí, 40 anos, mais ou menos. Não foi com a Universal, é outra a libertação. Nada a ver. Parece que surgiu na Igreja Católica, né, ali, os padres. Na verdade, veio antes, um pouquinho, né? Na verdade, Pablo. Vamos começar aqui pelo Hermes, então. O que é e como surgiu a teologia da libertação? Ok. São várias fontes, né? Mas, na verdade, quem cunhou a expressão teologia da libertação foi um pastor. Um pastor presbiteriano, um grande pedagogo, poeta. Antes do Pablo Guterre. É, antes dele. Um dos caras que eu mais admiro se chama Rubem Alves. Eu tive o prazer lá nos Estados Unidos de trabalhar com o cara que foi mentor dele. Então, eu leio os livros de Rubem Alves, sempre me fazem muito bem. Tanto os de teologia, quanto os de poesia, e etc. E foi num livro onde ele abordava a teologia da esperança, portanto, inspirado em outro teólogo, que foi Moltmann, é que ele cunhou a expressão, precisamos de uma teologia que promova libertação. Libertação social. E eu, sinceramente, acho que a teologia da libertação, em que pese alguns excessos, mas ela conseguiu despertar, em parte da igreja cristã, tanto na ala católica quanto protestante, uma certa consciência de que a igreja tem que sujar os pés na poeira da estrada desta vida. A gente estava espiritualizado demais. Nós carregamos uma herança gnóstica, platônica, e arrastamos por séculos, desde Agostinho. E a teologia da libertação, ela teve a proeza de puxar a nossa pipa, sabe? De nos trazer para a realidade. Mesmo aqueles que não admitem sofrer qualquer influência dessa teologia, mas, de alguma maneira, eles sofreram essa influência, porque fez com que pensassem, repensassem, qual é o papel da igreja inserido na sociedade. A ditadura tem alguma influência em relação à teologia da libertação? Porque parece que a teologia da libertação, ela tem uma resposta cristã para a sociedade. Será que influenciou muito na igreja, tirando a espiritualidade da igreja e deixando a igreja mais humana, que essa parte equilibrada da teologia da libertação pode até ser saudável, mas será que ela se tornou muito terrena? Fez a igreja muito terrena? Essa, geralmente, é a crítica que se faz à teologia da libertação e a chamada teologia integral, ou evangelho integral, que, segundo alguns, seria a versão evangélica da teologia da libertação. Mas eu não acredito que essa crítica seja muito justa, não. Pode até ser que haja, dentro dos expoentes dessa teologia, alguns que se debandaram, sabe, até para o misticismo, alguns se debandaram para ideologias mais à esquerda e tal. Mas, via de regra, se você acompanhar o desenvolvimento histórico da teologia da libertação, o que você encontra é um engajamento, é um comprometimento com a transformação da realidade. Coisa que, infelizmente, parece que muitos de nós perderam de vista. Pastor Michel, será que a teologia da libertação também teve uma influência marxista no nosso meio? Muita. Então, teologia da libertação. Libertação de quê? De que libertação estamos falando? A teologia da libertação é uma igreja com uma vertente social. A teologia da libertação, portanto, propõe que... O que é o cristianismo? O cristianismo é libertar o oprimido de uma opressão e de uma injustiça social. Libertar o homem do sofrimento. E do sofrimento cotidiano, terreno. Ou seja, de forma prática, o que o cristão deve fazer no mundo? Ele deve dar comida para quem tem fome, ele deve cuidar das feridas do que está doente, ele deve ajudar o pobre na sua pobreza, ele deve ajudar o excluído, o necessitado. Então, o papel principal da igreja para a teologia da libertação seria esse. E aí é óbvio que, como disse o bispo Hermes, a teologia da libertação tem um papel positivo sobre a igreja, porque a igreja, em geral, ou ela tem uma espiritualidade muito vertical, ou ela tem uma espiritualidade muito horizontal. O que significa isso? Quando ela tem uma espiritualidade muito vertical, ela esquece do próximo. É uma igreja mais dada à contemplação de Deus, da beleza de Deus, da glória de Deus. É uma igreja mais voltada para a adoração, para o culto, para a reflexão na palavra. Pouco filosófica. E é, uma igreja filosófica, uma sala de aula para estudo da palavra, e também mais mística, dada a área mais mística do cristianismo. E esquece do próximo. E a gente tem também uma outra característica de igreja, que é a igreja que esquece essa parte mais de adoração, mais da mística, da oração, do estudo, e vai para uma parte mais prática, para o próximo, de ajudar o próximo, de fazer caridade, de fazer obra social. O ideal é que a igreja consiga fazer as duas coisas juntas. Essa seria uma igreja... Esse é o símbolo da cruz, né? A cruz são duas hastes que se cruzam. Perfeito. Se Cristo houvesse morrido numa estaca, como dizem as testemunhas de Jeová, só haveria espaço para uma espiritualidade vertical. Exatamente. Mas Deus, Cristo, escolheu ser amado no outro. Por isso que ele se identifica com o excluído. Quando ele diz lá, em Mateus 25, tive fome, me desse de comer. Mas quando, Senhor? Quando fizesse um dos meus pequeninos. Então, não adianta uma espiritualidade totalmente vertical, mas que ignora a necessidade de quem está ao nosso redor. João vai dizer que nós somos mentirosos quando dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, e ignoramos o sofrimento de quem está ali debaixo do nosso nariz. Agora, Pablo, você me perguntou... Desculpa te interromper, é porque eu não respondi a sua pergunta, né? Você me perguntou se a teologia da libertação tem alguma ligação e alguma influência da ideologia de esquerda marxista, né? Tem sim. No Brasil, os dois maiores ícones da teologia da libertação são o Frei Beto e o Leonardo Boff, ambos ainda vivos, ainda atuantes na política e também na igreja. Ambos são católicos. O Leonardo Boff, eu não sei se ele ainda é membro da igreja católica, mas ele era bispo e foi excluído. Ele era padre. Ele era padre, né? Mas se casou e acabou perdendo o sacerdócio. Ele foi excluído da igreja, do sacerdócio. Eu não sei se por causa do casamento, mas, sobretudo, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, o repreendeu de frente das câmeras. Provavelmente isso tem no YouTube. Você vai ter a imagem do Papa João Paulo II sacudindo o dedo na cara do Leonardo Boff, assim, repreendendo-o publicamente por causa das doutrinas marxistas que ele estava fazendo, que ele estava trazendo. E, na verdade, o que ele estava promovendo era a teologia da libertação. E que, de fato, o que é o marxismo? O marxismo tem uma premissa básica de que a sociedade é a luta de classes. Esse é o princípio básico do pensamento marxista. A sociedade é a luta de classes. A classe mais rica é chamada de a classe opressora e a classe mais pobre é chamada de classe oprimida. Então, se você tem dinheiro, se você é classe média, você é visto como opressor. Se você é pobre, você é visto como oprimido. Portanto, a sociedade vive essa guerra, essa luta. E a teologia da libertação vem para libertar o pobre dessa opressão. Está aí, grosso modo, a ligação do marxismo com a teologia da libertação. Muito bom. Eu iria mais adiante, porque, na verdade, eu não vejo a teologia da libertação tendo influência marxista, mas a teologia da libertação tendo a sua origem no marxismo. Como se a teologia da libertação fosse uma vertente teológica. Há críticos que digam que isso tudo começa mesmo no marxismo, começa na União Soviética, e procura um caminho para que isso entre na igreja. E a igreja, João Paulo II e outros que se levantam contra isso, mas, quando se levantam, tratam da questão teológica, quanto, na verdade, a igreja estava tomada com isso. Já estava tomada pelo pensamento ideológico marxista com a teologia da libertação. Eu acho que pode ter os seus benefícios para a igreja, pode, porque, em parte, como já disseram, não foi a igreja que leu Marx. Foi Marx que leu a igreja. A igreja já existia. A Bíblia já existia. Então, teve alguns benefícios? Tiveram, porque generosidade, tudo aquilo que a gente falava aqui, na verdade, eu ouvia aqui em off, tudo isso é bíblico. Agora, o grande perigo é a gente tratar da questão do pobre como se fosse a prioridade da igreja. Como se a libertação que a igreja tivesse que realizar é uma libertação somente social. E não quando, na verdade, o papel da igreja é a pregação do evangelho. E onde que a gente encontra na igreja hoje os pontos positivos da teologia da libertação e os pontos negativos? Existe no meio protestante essa influência forte no nosso meio? É como um peixe dentro da água. O peixe não percebe que tem a água, mas ele está no meio da água. Será que é imperceptível? Ou a gente consegue perceber? como você está inserido em uma cultura e não sofrer influência ideológica. Não há como. O evangelho, por exemplo, a versão que nos chegou foi pela via dos americanos. Então, o nosso escudo na fé tem praticamente... Parece o escudo do Capitão América. Tem gravado ali a estampa do Capitão América. A gente é... A nossa teologia é enlatada. É made in USA. E a teologia da libertação foi um desafio a isso. A gente precisa repensar. A gente precisa, inclusive, produzir uma teologia latino-americana. Para mim, uma das coisas mais bonitas dentro da proposta da teologia da libertação é justamente isso. É a produção de uma teologia a partir do nosso chão, a partir da nossa realidade, daquilo que nós estamos vivendo. A teologia da libertação... Eu também pergunto. A teologia da libertação, ela é latina? Ela é. Na verdade, ela bebeu muito de Moltmann. E Moltmann, como vocês sabem, é alemão. Moltmann é o cara que escreveu Teologia da Esperança. Onde Rubens Alme bebeu. Marx também era alemão. Se bem que judeu, mas era alemão. Eu acredito no seguinte, eu não posso demonizar Marx. Eu fiz até uma pegadinha no meu blog, não faz muito tempo, foi um dos artigos mais lidos do meu blog, onde eu coloquei frases de Marx propositalmente e atribuí a cristãos. E depois eu peguei frases de cristãos, notórios, e atribuí a Marx. Eu fui colocando isso nas minhas redes sociais e quando eu colocava uma frase, digamos, de Santo Agostinho e colocava como sendo de autoria de Marx, as pessoas entravam me esculhambando. Que negócio é esse? É coisa do capeta e tal. Eu coloquei frases de Calvino e atribuí a Marx. E outros. E peguei frases de Marx e atribuí a Calvino. Então, quando eu colocava frases de Marx na boca de Calvino, glória a Deus, que coisa linda e maravilhosa. aí eu vi o quanto o quanto os cristãos têm preguiça de pensar, o quanto nós somos preconceituosos. Martin Luther King, ele foi acusado de ser comunista, de ser marxista. E um dia, ele disse o seguinte, só existe o comunismo porque nós, cristãos, falhamos em sermos cristãos. Se nós fôssemos suficientemente cristãos, não haveria lugar para o comunismo. Então, o comunismo vem preencher uma lacuna que nós deixamos em aberto. Então, a gente está muito preocupado com questões espirituais quando Cristo está preocupado com o homem na sua integralidade. Não é só onde ele vai morar, onde ele vai passar a eternidade, mas como ele vive hoje. Aí eu me lembro lá de Jesus no deserto com aquela multidão dizendo aos discípulos, ó, tratem de alimentar essa gente. Mas, Senhor, onde a gente vai arrumar comida para tanta gente? Se virem nos 30, mas esse povo, se esse povo for despedido com fome, vai desfalecer no meio do caminho. Então, Deus está preocupado, sim, com o que a pessoa faz, onde trabalha, onde mora, os seus relacionamentos, o seu ganha-pão. E a igreja tem que se preocupar com o homem na sua integralidade. Maravilha. A gente vai precisar para um rápido intervalo, mas é interessante o que o pastor Hermes está falando, porque Deus quer ser amado e servido na sua imagem e semelhança, né? Homens e mulheres, o próximo. Você que está gostando do programa Antenados, não saia, porque voltaremos já, já. Antenados, na geral, está de volta e eu quero já incentivar você a participar sempre conosco. Durante a programação, passe o telefone debaixo da sua telinha, onde você pode enviar temas, pode enviar perguntas, você pode até gravar um vídeo no WhatsApp. nos acompanhe também que temos um canal no YouTube. Esses programas aqui são colocados lá e você vai poder assistir e aprender mais e mais e até compartilhar também. Vamos lá para uma segunda pergunta. Pastores, quais são, então, os pontos principais que a gente pode encontrar na teologia da libertação? Qual é o ponto principal que define que a gente consegue encontrar na teologia da libertação? Pastor Michel. Um ponto negativo, o pastor Jean tocou nesse assunto, né? que é olhar o homem como se a queda tivesse atingido o homem somente no seu sofrimento físico e como se a pobreza fosse o maior mal que assolou a humanidade e não a queda espiritual. Eu acho que esse é o defeito da teologia da libertação, não enxergar o homem como um ser espiritual, mas o homem como um ser apenas físico. Deixa eu dar um exemplo. Na Bíblia, a gente encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, os homens pedindo para Jesus multiplicar o pão, né? Multiplicar o pão novamente. E Jesus dizendo que ele não vai fazer esse milagre. Ele diz, eu sou o pão da vida. Vocês vieram aqui porque comeram pão e se fartaram quererem comer pão de novo. Mas o verdadeiro pão que eu dou é o pão que desceu do céu. Se vocês comerem da minha carne e beberiam do meu sangue terão vida em vocês mesmos. Eu sou o pão. Então, Jesus está se recusando a dar pão para uma multidão porque identifica que o principal problema da multidão não é fome. O principal problema da multidão é falta de Deus. Que o homem tem que ser redimido na sua espiritualidade e não só no seu estômago. A fraqueza da teologia da libertação é olhar para o ser humano, para a sociedade, para o mundo e falar que o problema principal do homem é o sofrimento dele e não o pecado. Agora, pastor, já que você me perguntou aquela hora, agora é minha vez. Mas o que é pecado? Assim, eu sei que há N respostas para isso, né? Pecado é errar o alvo, correto? Errar o alvo. Transgredir a lei. Nós fomos feitos para Deus, esse é o alvo principal, amar a Deus sobre todas as coisas. E o alvo secundário depois de Deus é o próximo. É amar o outro como a si mesmo. A partir do momento em que eu vivo para mim, eu estou em pecado. O pecado é se achar o centro gravitacional do universo. O mundo gira ao meu redor. Então, a partir do instante que há uma conversão, há um deslocamento de eixo. Agora, a minha vida não gira mais em torno do meu ego. O meu eu foi crucificado com Cristo. Deixa eu até aproveitar rapidamente para dizer algo, já que recentemente nós comemoramos 499 anos da Reforma. Louvo a Deus pela vida dos reformadores, mas, a meu juízo, eles erraram numa coisinha simples. É que eles identificaram a justiça própria como sendo a raiz de todo o problema humano. Eu acho que não é a justiça própria. A justiça própria é um sintoma. A raiz do problema humano se chama amor próprio. Amor próprio. Esse é o grande problema. E esse problema foi parido no momento em que o homem caiu. Seria o excesso de amor próprio. Não, o amor próprio em si, não é nem o excesso, é o amor próprio. A Bíblia diz que, olha o que Jesus diz, aquele que ama a sua vida, perdê-la. E aquele que perdê-la por amor de mim, achá-la. Aí lá em Apocalipse diz, eles venceram porque não amaram a sua própria vida. Aí Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Aí, Jesus diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas isso, que novidade há nisso? A lei já dizia para que nós nos amássemos uns aos outros, mas a novidade é que a referência no Velho Testamento, na Antiga Aliança, era como a si mesmo. Então, agora na Nova Aliança, a referência muda. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O ego já não serve mais de referência. O que acontece? Imagine você, pastor, se um cara te procura em gabinete e diz, eu tenho uma amante e eu estou apaixonado pela minha amante. Aí você diz, mas você é casado? Sou. Cara, ame a sua esposa como você ama a sua amante. Você está endossando o adultério dele? Não, você está dizendo, cara, esse amor que você tem por ela está errado, você tem que amar é a sua esposa. Da mesma maneira, na Velha Aliança, Deus estava lidando com o homem espiritualmente morto, o homem errando completamente o alvo, elegendo a si mesmo como alvo da sua existência. Então, qual era o parâmetro de amor que o homem tinha? Aí Deus diz, ok, você vai amar ao próximo como você ama a si. Já na Nova Aliança, muda radicalmente, porque agora nós temos uma referência que é a cruz. Você vai amar ao próximo não é como você ama a si, é como Cristo amou. É dessa maneira. Então, se houve uma conversão, como é que eu posso olhar uma pessoa vivendo debaixo de uma marquise e não me condoer e olhar para aquela pessoa e dizer, olha, você precisa ter um encontro com Deus e dar o dízimo para a sua vida mudar. Não, eu tenho que repartir o meu pão com ela, porque Tiago vai falar disso. Tiago disse, se chegar alguém com um anel de ouro no seu culto, você chama a pessoa e coloca lá na plataforma, mas se chega lá um pobretão, você manda excluir. Ou então você diz, o Senhor te abençoe enquanto você está arrotando o caviar e a pessoa não tem uma sardinha para comer. Mas, Bispo, isso que eu acho que é o grande problema da teologia da libertação, o grande problema na nossa vertente evangélica da missão integral. Para mim, esse é o problema. A gente está falando então da mesma coisa, porque a gente está dizendo o seguinte, o homem só vai ser liberto desse seu problema de amor próprio se houver uma conversão, uma mudança de eixo, se o evangelho for pregado e a pessoa for transformada. Porque, senão, a gente está levantando uma igreja para fazer, para servir uma geração de pessoas amadas. E assim também. De pessoas... Só para terminar o raciocínio. Amadas e mimadas. A igreja foi chamada para amar. A igreja, e ao meu ver, isso é uma parte. A igreja foi chamada para amar e isso a gente vai encontrar em todo o Novo Testamento. Tiago dizendo que fé que só diz para o cara vai e eu vou orar por você é fé morta. Se a gente não abre a dispensa e vai lá e cuida do cara. Mas, sobretudo, eu acho que se a gente se propõe a ser igreja só para amar, só para ir lá e alimentar e mudar a vestimenta, a gente está servindo uma geração de pessoas mimadas que estão ali para ser amadas pela igreja. E a gente está aqui pelo contrário, para pregar o evangelho, para que essas pessoas não só sejam amadas, mas que elas amem outras. Porque, senão, a gente, e esse para mim é o perigo da teologia da libertação, da gente criar uma teologia em que a gente, ainda que pareça muito cristão isso, e de fato é cristão, a gente foi chamado para amar, mas a gente está, sobretudo, alimentando esse pecado de amor próprio exacerbadamente. Me veio uma pergunta aqui, já baseado nisso que a gente está falando, a gente sabe que Deus é onisciente, Ele encontra a maldade do homem até quando Ele pratica o bem. Então, será que o cara pode praticar o amor ao próximo, mas, na verdade, amando a si mesmo, e pratica o bem amando o amor a si mesmo, na prática da caridade? É o que Isaías diz, que a nossa justiça é trapo de modiça. Sim, sim, só para eu fechar o raciocínio, é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, então, não é só a justiça social, porque eu posso estar fazendo justiça social amando a mim mesmo. É isso que eu acho estranho. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que eu posso dividir tudo que eu tenho com os pobres sem ser movido por amor. Na verdade, aquilo é promoção. Então, a gente está tratando da mesma questão. Por isso que é muito estranho a igreja ter que beber na fonte do comunismo, a igreja ter que beber na fonte do anticristianismo para fazer justiça social. Nós não precisamos beber nada dessa fonte. Nós precisamos voltar ao evangelho. Mas o que me parece é que a teologia da libertação bebe da fonte. Eu acredito que o marxismo ele acerta em parte, pelo menos, no diagnóstico, mas não na prescrição do remédio. Sim, claro. Então, tanto é que você vai olhar os países que tentaram, todos descambaram para o absolutismo, para o autoritarismo. Então, o remédio é o evangelho. Eu não tenho dúvida disso. Porque fora do evangelho, o homem não tem capacidade de amar por si mesmo. É sempre visando que benefício eu vou tirar disso. Perfeito. Entende? Então, eu vou dividir o meu pão, porque lá na frente, isso vai voltar como um bumerangue para mim. Agora, até que ponto nós não alimentamos isso no nosso povo? Até na hora de pedir oferta, a gente alimenta o ego das pessoas. A gente tem que convencer as pessoas de que ofertar, dizimar, é um ótimo negócio. Ô, meu irmão, você vai ganhar cem vezes mais. Quer dizer, a pessoa não é levada a fazer aquilo. A gente pode ter gente ofertando, não por generosidade, mas por avareza. Até na hora de promover um encontro de casais, o que a gente ensina? Marido, vocês têm que investir durante o dia para sacar a noite. É essa mentalidade que predomina o nosso meio. Quando o apóstolo Paulo vai escrever lá para os corintios, dizendo o seguinte, é por amor a vós, as vossas almas, eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Então, não é investimento. Isso é lindo demais, né? É perda total. É perda total. É amar por amar sem esperar absolutamente nada de retorno. Agora, eu queria, antes de ir para o intervalo, só um esclarecimento, porque eu tenho uma dúvida na teologia da libertação que posso ter cumprido de errado, mas parece que o extremo dela trata o reino de Deus não como o reino do céu, mas como o reino terreno. Faz da igreja, ela é muito social mesmo. Eu li um texto esses dias que estava falando sobre isso, que eles, a teologia da libertação não interpretam Jesus falando como o reino de Deus, como o reino dos céus, do pós-morte, mas como um reino mesmo da terra e resumindo somente nessa vida. Até critica os milagres de Jesus. Que é marcado pela justiça social. Pois é. Será que esse extremo é uma realidade? Parece que a nossa comunicação se arranha porque eu não quero ir contra o que o bispo Hermes está dizendo, porque tudo o que ele diz é extremamente cristão. Exatamente. E é óbvio que o grande problema ou um dos grandes problemas da igreja hoje é que ela é egoísta. Você não vê... Nós temos igrejas, por exemplo, aqui perto da localidade, eu sei de algumas igrejas e de uma especificamente, que arrecada um milhão de reais por mês. E alguém pode se... Não, eu acho isso maravilhoso. A minha não é da localidade, tá, irmão? Não é a sua, né? Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vejo escândalo nenhum nisso. Vejo os irmãos dando com liberalidade, são irmãos bem financeiramente, é uma igreja grande, arrecada isso. A pergunta que eu faço é, e eu faço uma pergunta honesta, eu não sei a resposta. Quantos por cento dessa arrecadação está indo para ajudar pessoas com dificuldade? Calvino fala sobre isso. Essa é a grande questão, porque a igreja, de forma geral, ela é egoísta. Ela quer construir templo, ela quer colocar piso mais bonito, ela quer melhorar a parede, né? A gente está mais preocupado com o espaço físico do que com vidas humanas. Esse é um grande problema da igreja hoje, não tenho dúvida. Então, é óbvio que eu tenho que assinar embaixo tudo o que o bispo Hermes falou. O problema é a gente associar essa generosidade cristã ao movimento da teologia da libertação, que, de fato, bebeu no marxismo, e hoje, de forma prática, já não é tanto igreja quanto é movimento social político. Por quê? No dia em que o Lula foi empoçado ou foi anunciado que venceu as eleições, o Frei Beto estava dentro da casa dele. Isso está num vídeo, também você encontra no YouTube, está num documentário, o Frei Beto pega a mão do Lula, pega a mão da esposa do Lula e ora agradecendo a Deus e abençoando o governo dele. No dia em que toda a candidatura da Dilma, quem estava ao lado da Dilma era o Leonardo Boff, defendendo o PT e tudo mais. Então, esses caras que começaram com uma pretensa espiritualidade, terminaram, de fato, na política marxista, esquerda e corrupta do PT. Então, a grande questão é essa, a igreja tem que ser igreja e fazer o bem sem ser teologia marxista. Como disse o Jean, beber na Bíblia, como disse o pastor, beber na Bíblia, no cristianismo, e não no movimento político, social. Muito boa. Vamos prestar para um break, o papo está demais aqui, tenho certeza que você está sendo muitíssimo abençoado nesse dia. Iremos para um breve intervalo, mas Antenados volta já, já. Porrazinho, irmão, né? Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Quero dizer que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, a sua presença. Então, participe sempre também pela internet www.boasnovas.tv E ali você pode até baixar no aplicativo do seu Android e iPhone e caminhar conosco na fila do banco, na faculdade, na rua, aonde você estiver. Vamos lá, pastores, mais uma pergunta aqui. Eu queria saber o seguinte, por que essa teologia não é tão falada e aceita nas igrejas? Rapaz, nós temos um problema muito sério, não é só com essa teologia, não. Com a teologia de modo geral, ela é muito academicista. muito academicista. No caso da teologia da libertação, ela fez a opção pelos pobres e os pobres fizeram a opção pela teologia da prosperidade. Então, a gente discute num nível muito acadêmico. Eu acho que isso deveria ser levado para as ruas, sabe? Tinha que ser debatido, exato. Não propriamente a teologia da libertação, mas questões como essas que nós estamos levantando. A teologia para a vida. Deveria ser debatido na escola bíblica dominical. E aí, qual é o papel da igreja no mundo? O que você tem feito para tornar o mundo mais justo? Agora, você tocou num assunto antes do break sobre o reino de Deus, sobre um reino celestial e tal. Eu tenho, assim, uma opinião, ô Pablo, que o reino de Deus engloba a realidade inteira. No Pai Nosso, Jesus ensinou, né, que deveríamos pedir para que a vontade de Deus fosse feita na terra como é feita no céu. Então, não são duas vontades. Não é uma vontade para o céu e outra para a terra. É uma vontade só. Lá em Apocalipse, você vê a Nova Jerusalém descendo do céu, quer dizer, indicando que em Cristo os dois lados da realidade se mesclam. Cristo é o Deus homem. Cristo reúne em si toda a realidade visível e invisível. É o que a Bíblia diz, né? Que Deus fez convergir nele na plenitude do tempo todas as coisas que há nos céus e todas as coisas que há na terra. Então, nele, a realidade se unifica. O pecado é que causou a divisão. O próprio nome, Diablo, né? Diablo quer dizer aquele que divide. Cristo é aquele que integra. Então, não dá para você enxergar a vida mais separada em departamentos. Então, isso aqui diz respeito à espiritualidade, isso aqui diz respeito à realidade palpável. Essa é a herança maldita do gnosticismo. Nós temos uma influência platônica muito forte no cristianismo desde Agostinho. Então, a gente pensa que as coisas de Deus só dizem respeito àquilo que é etéreo, àquilo que é espiritual. Então, o irmão espiritual é aquele irmão que durante o culto se mantém de olhos fechados e que sente aqueles arrepios. A espiritualidade bíblica é totalmente diferente. Quer ver? Vou fazer um desafio aqui. Me mostra na Bíblia só uma passagem e eu vou ficar contente. Onde há uma orientação de que devemos fechar os olhos ao orar? Não há. Nenhuma. Agora, você encontra Salmos dizendo eleva os meus olhos para os montes. Os montes não estão se referindo a uma realidade etérea, é uma coisa palpável. Aí você encontra Jesus dizendo olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Nós é que cismamos com fechai os vossos olhos. Porque a gente acredita em uma espiritualidade autocentrada. E autocentrada. Deus está em mim. Quando é que a gente vai acordar para o fato de que Deus está no outro? A gente faz um trabalho na reina com o lixão. Assim que a gente começou, eu disse, gente, nós vamos romper com o paradigma jesuíta. Aquela ideia de que nós temos a verdade e vamos levá-la àquele povo selvagem, silvícola. Não. Vamos descer do salto e nós vamos ao lixão buscar Deus. Buscar Deus. Deus está neles. Nós vamos encontrar no abraço daquela criança. Nós vamos encontrar no abraço daquele ancião abandonado, excluído. Mudou completamente o paradigma. Então, hoje a gente chega lá, essa semana, nós distribuímos toneladas de alimento. Foram quase 100 famílias beneficiadas com isso. Fora centenas e centenas de brinquedos para as crianças. A gente sempre volta com muito mais do que deu. Porque mudou o paradigma. Nós não estamos indo levar, nós estamos indo buscar Deus neles. E isso não é uma teologia da libertação. Isso é a teologia do evangelho. É o evangelho. Não tem absolutamente nada a ver com o marxismo. É o evangelho. A preocupação mesmo era essa que eu estava falando desde o início. De repente, a igreja, não pensar no pós-morte, ela viver o presente, somente o presente. O pós-morte é importante, não resta dúvida. Tem grande importância. O que Jesus disse lá para o ladrão moribundo? Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Tudo isso é de suma importância. Mas a gente não pode responder só a questões metafísicas. Exatamente. Há questões... E pessoas como vocês, que tiveram a oportunidade de estudar um pouco mais, estão a ponto de levantarem questões metafísicas importantes, mas aquela pessoa que mal tem o que comer em casa não está preocupada com onde ela vai passar a eternidade. Ela primeiro precisa ter suas necessidades básicas atendidas para então poder se debruçar nessas questões. E só para encerrar, a Satri tem uma... Uma aula aqui com o bispoete. O Satri tem uma frase interessante, ele diz, o outro é o inferno. Ele era ateu, era existencialista, e ele bebeu da fonte de um cristão, Kierkegaard, que foi realmente o pai do existencialismo. Eu diria que Satri estava errado, o outro é o paraíso. Quando nós descobrimos o outro, nós vamos descobrir o paraíso. Lindo, né? Legal. Nosso amigo da produção fez um levantamento, levantou uma questão aqui bem interessante no intervalo, né? Se a teologia da prosperidade seria o contraponto da teologia da libertação, né? Depois eu quero até ouvir os colegas, mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem dois tipos de pobre no Brasil. O pobre que a teologia da libertação atende, que é o pobre que precisa de um prato de comida, né? A teologia da libertação atende, dá um prato de comida. E existe um outro tipo de pobre, que é o pobre que tem um barraco, que mora de aluguel, que rala pra caramba, que pega ônibus todo dia, que ganha mil reais por mês, né? Que tem três filhos e tudo mais. Ele não precisa de um prato de comida, mas ele quer um camaro amarelo e um iPhone. Né? É, porque os anseios do pobre são os mesmos anseios de qualquer classe média e de qualquer rico, né? Eles querem um notebook da Apple, querem um iPhone, querem um carrão, um Honda Civic, que um BMW, um camaro amarelo, né? É o desejo de consumo de todo mundo. Pra esse grupo, a teologia da libertação não atende, porque eles não querem, não precisam de um prato de comida, né? Eles querem diversão, eles querem dignidade social, né? Daí por diante. Eles querem status, tudo isso. E eu não vou nem falar só de futilidade. Eles querem não precisar ir pra fila do SUS, eles querem um plano de saúde legal, né? Eles querem não precisar andar de ônibus cheio, eles querem poder de carro pro trabalho, eles querem não morar de aluguel, eles querem uma casa própria, tudo isso é legítimo, é digno. Pra essa galera, a teologia da prosperidade atende. Eu acho a teologia da prosperidade iníqua, iníqua, né? Mas se tem um ponto positivo que eu posso sacar dela, porque eu tô nessa pegada agora, sabe, Bispo Hermes? eu já fui muito negativo, agora eu quero encontrar coisa positiva em tudo, né? Ulha no palheiro, mas acha. Se tem um ponto positivo que a teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade traz, é o desejo que o pobre ganha e ele tem isso legitimado por Deus e pela religião, o desejo de prosperar, que isso não é ruim, né? Os meios pelos quais a teologia da prosperidade promete isso são malignos. Agora, uma coisa boa que a teologia da prosperidade fez foi tirar da mentalidade do brasileiro a ideia católica e franciscana de que o homem de Deus, ele só é homem de Deus se ele for pobre, de que a pobreza é espiritual. Mas aí eles foram por outro extremo, só é homem de Deus se for próspero. É, exato. Isso é maligno, você só é abençoado por Deus se você for próspero. Isso é maligno porque é mentiroso e oprime ainda mais o pobre, né? Porque agora, além dele ser pobre, ele ainda acha que é amaldiçoado por Deus porque ele não tem dinheiro. Isso é maligno. Agora, essa impressão... Só para... A teologia da prosperidade nunca vai atender que a teologia da libertação atende porque enquanto a teologia da libertação dá o prato de comida, a teologia da prosperidade diz que para você ter o prato de comida você precisa ofertar. O cara que está precisando de um prato de comida não tem oferta para prosperar. Ele não tem oferta para prosperar. Mas só para a gente pensar numa questão, um dos perigos da teologia da libertação, e gente, não que eu queira levantar um novo debate aqui, mas a gente está falando da teologia da libertação que é uma vertente mais católica, mas a gente tem uma vertente mais evangélica, que é a questão da missão integral. Qual é a minha preocupação e tem a ver com o que o Michel falou? é porque nós temos arrecadação na igreja. Se essa arrecadação da igreja, o Michel falou, uma parte é dada aos pobres e tal, mas também nós temos pessoas que são sustentadas na igreja, nós temos ministros do evangelho que recebem salário. E quando a gente fala dessa questão da justiça social, que é óbvio que tem que ser feita, a gente luta por isso, mas a questão é o seguinte, se a oferta da igreja, se a arrecadação da igreja sustenta ministro, mas não compra cesta básica para o pobre, então essa igreja está demonizada. Porque eu já ouvi gente dizer, toda arrecadação da igreja deveria ser doada para os pobres. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui sobre a mística, a mística da igreja. Será que a teologia da libertação, ela arranca a mística da igreja? E qual é a importância dessa relação que a igreja tem? Sim, por quê? A teologia da libertação, ela teve uma outra influência, né? Que foi a teologia liberal. Pouquíssimas pessoas, talvez, 99% dos evangélicos brasileiros nunca tenham ouvido falar de teologia liberal, o liberalismo. O liberalismo teológico, apesar de nenhum membro de igreja conhecer, quase todos os pastores evangélicos conhecem, sobretudo, os pastores evangélicos de igrejas tradicionais que estudaram nos grandes seminários de teologia do Brasil. Eles foram formados, em geral, na teologia liberal. E o que é o liberalismo? O liberalismo, ele não acredita na veracidade das escrituras, ele não acredita na inerlança das escrituras, ele não acredita em milagres, não acredita em nada disso. São os saduceus modernos. É, né? Então, eu tive no seminário um professor liberal, só para explicar de forma mais prática e rápida, né? Ele dizia o seguinte, que não existe palavras de Jesus na Bíblia, só existe palavra dos evangelhos, dos evangelistas. Então, Jesus nunca disse nada daquilo. Existe o Jesus histórico, que foi o Jesus real que existiu, e um outro Jesus, que era o Jesus mítico, o Jesus da religião dos apóstolos, né? Portanto, o trabalho do leitor bíblico é conseguir encontrar o Jesus histórico, que é o Jesus verdadeiro, junto do Jesus mitológico que os apóstolos criaram, né? Nós estamos debruçados sobre eles. Sobre eles, isso, né? Ou seja, aí eu falei, mas vem cá, então você não acredita que Jesus disse nada daquilo? Não, Jesus nunca disse nada daquilo, isso aqui foi a religião que os apóstolos criaram. O Jesus histórico é um Jesus que se perdeu, ele não fez milagres, ele não curou ninguém, ele não ressuscitou. Aí, uma vez, conversando com esse professor, ele falou, Michel, eu sou mais piedoso do que você. Eu falei, é, por quê? Ele falou, pois bem, se encontrarem a ossada de Jesus hoje, a minha fé continua, a sua morre, porque eu não preciso que Jesus tenha ressuscitado para acreditar nele, você precisa, porque eu não preciso acreditar que as histórias da Bíblia aconteceram, eu acredito na mensagem dos apóstolos, não acredito na história. O querigma. É, isso, o querigma, a anunciação. Ou seja, ele diz que a Bíblia é linda, como literatura, e ele acredita na religião, e ele falou, Jesus ressuscitou no meu coração, ele não precisa ter ressuscitado de fato. Quer dizer, é uma loucura total, tá? Mas, muitos pastores... Muito forte também, argumento para quem, É, muitos pastores foram criados nessa teologia. Dá a entender que ele tem mais fé do que... Sim, tem alguns pastores, por exemplo, que eu conheço, infelizmente, que saíram completamente céticos do seminário, deixaram de acreditar em Deus, mas não deixaram de ser pastor. E durante o culto, eles mastigam chiclete. Esse pastor, por exemplo, eu perguntei, então, quando você prega, como é que você diz Jesus disse? Ele falou, não, eu nunca digo Jesus disse. Como diz o texto? Como diz a palavra? Como diz o Evangelho? Para não ser incoerente. Como diz o versículo para não ser incoerente? Aí você vê a influência, né? Pois é. Essa teologia, ela foi muito, muito forte no início do século XX. Agora é bom que se diga que essa teologia liberal surgiu do protestantismo, não surgiu dentro do catolicismo. Vamos para um break. Vai ter ainda mais um bloco. Você está aí. Uma notícia ruim que acabou esse, mas a boa que vai vir mais um aí pela frente, a gente vai finalizar com chave de ouro. Não saia, porque o Antenados volta já, já. Antenados na geral, está de volta para o quarto e último bloco e nós vamos fazer a conclusão de tudo aquilo que a gente tem falado aqui nesse dia. Vamos lá, pastores, como é que a gente pode concluir para uma aplicação prática da teologia da libertação para os dias de hoje, para a igreja de hoje? Deixa eu ser o primeiro, só porque eu terminei. Na prática, então, o que aconteceu que a teologia liberal fez com que muitos pastores e homens de Deus tirassem o lado místico da sua fé, mas continuassem com apreço pelas Escrituras, continuassem com apreço por Jesus Cristo. E aí, o que sobrou? Sobrou fazer o bem para o próximo. Tirou-se a mística cristã, tirou-se a teologia cristã e ficou a ética cristã. Um fenômeno para concluir a minha fala. Hoje, existem pastores aqui falando do Rio de Janeiro que eu conheço. Eles são liberais. Eles não acreditam na veracidade das Escrituras, nada disso. Agora, se você passar por um problema e precisar ser acolhido, amado, abraçado e ajudado, procure um liberal. Os caras são maneiros, eles são amorosos, são carinhosos. Estou falando de gente que eu conheço e conheço piedosos que acreditam na veracidade das Escrituras, que têm uma teologia forte no coração, que amam a palavra de Deus e que se você passar por um problema, sobretudo se você deslizar na fé, passar por um problema moral e se você for procurá-los, eles enfiam uma faca na tua barriga em nome de Deus e por amor a você. Olha só, até eu lembrei de uma frase... Olha, eu vou te matar em nome de Jesus e por amor a você, meu irmão, porque você está precisando sangrar. Eu lembrei a frase até do Frei Beto, que ele disse que deu-se a linha no ventre vazio da mendiga. Interessante ele falando isso, ele disse o seguinte... Poético. É, bem poético, né? Ele falou o seguinte, olha, eu prefiro ser amigo de um ateu que ama o próximo do que de um religioso, que é exatamente o caso do Michel, que já está falando de um religioso que o oprime, mas cheio de religiosidade. A nossa piedade se tornou impiedosa. É verdade. Eu acho que nós temos que evitar qualquer extremo, né? Teologia liberal é um extremo e um misticismo exacerbado é outro extremo. A gente precisa de um equilíbrio. Durante todo o trânsito do povo hebreu pelo deserto, Deus enviou maná, Deus fez jorrar a água da rocha, Deus abriu o mar vermelho, secou o rio Jordão, mas avisou, a partir do momento em que vocês puserem os pés na terra que mana leite e mel, adeus maná, adeus codornizes, não tem mais rocha vertendo nada, tratem de plantar. Jesus multiplicou os pães, os peixes, alimentou a multidão e prometeu que os discípulos fariam obras maiores, mas você não vê o registro, um único registro, no livro de Atos dos Apóstolos, em que Pedro e os demais tenham multiplicado pães. Porque eles atravessaram o Jordão. Começou uma nova etapa, agora o milagre é feito no coração. Agora a multiplicação não era mais aquela que Jesus fez, agora era eles repartindo pão, de sorte que não houvesse nem um necessitado entre eles. Então, hoje nós temos uma igreja liberal de um lado e uma igreja viciada em milagres por outro lado. Boa parte dos milagres que nós exigimos, reivindicamos de Deus, é para arrumar a bagunça que a gente faz. Então, eu anseio por um tempo em que não haverá tanta necessidade de intervenções divinas, sobrenaturais, eu quero dizer, porque a grande intervenção terá ocorrido no coração do homem. Eu creio em milagres, eu vejo milagres, eu tenho um milagre dentro da minha casa, minha filha especial, desenganada pela medicina, que por uma intervenção de Deus, durante um culto, levantou e saiu andando. e nunca mais parou. Eu tenho testemunhos maravilhosos de curas que Deus fez na minha vida, mas eu não quero estar viciado no sobrenatural, perdendo de vista esse campo imenso que é o mundo, onde Deus quer se revelar. De que maneira? Através da nossa atuação, através do repartir do nosso pão, da prática do jejum preconizado em Isaías 58, que não é você ficar sem comer até meio dia, mas é dividir o seu pão com aquele que nada tem. Interessante sobre o vício do milagre, como é perigoso, né? Isso torna até o homem um pouco covarde, né? Que não enfrenta a realidade de cara. Ele quer sempre uma ajuda do sobrenatural. O cara, às vezes, é pródigo na hora de gastar, torra tudo, entra no vermelho, porque eu creio no sobrenatural. Deus vai manifestar, vai... Aí tem lá o apóstolo que dá uma toalhinha ungida para você colocar em cima do caixa eletrônico, que vai sumir a sua dívida. Pô, pelo amor de Deus. É o que acontece em atos, né? Quando o necessitado vai à igreja e fala da sua necessidade, em atos você não vê os apóstolos propondo campanhas. Em atos você vê os apóstolos dizendo para o camarada, cara, a gente nem precisa orar, porque nós somos a resposta da sua oração, né? A igreja é a resposta da sua oração. Eu acho, então, que a gente precisa lembrar o seguinte, o evangelho, de fato, nos chama, nos convoca, não é um convite, é uma convocação à igreja, há, de fato, a integralidade da missão, o evangelho, né? A gente olhar para o homem e pensar que a gente tem uma missão no homem todo. Agora, a questão que eu acho que é principal e que a gente precisa relembrar isso é que o papel da igreja, e eu falei isso aqui numa outra ocasião, só para fechar a minha fala, de como a gente pode ser uma igreja relevante, essa era a pergunta em questão. E eu disse, se a relevância da igreja está em fazer justiça social, a igreja é irrelevante, porque outras pessoas fazem isso. Se a relevância da igreja é milagre, a igreja é irrelevante, você abre o jornal lá, a última folha, a igreja, outras pessoas fazem isso. Pregar o evangelho, só a igreja faz, essa é a relevância da igreja. Quero agradecer muito a presença de vocês, foi uma benção. É pregar todo o evangelho para todo homem, para o homem todo. Esse é o resultado do nosso programa de hoje. Deus abençoe a todos vocês e um beijo grande e até a próxima. e até a próxima.